Olá, bem-vindo a todos. O meu nome é Felipe Fanchini e esse aqui é o Física com Precisão, o nosso canal de Física Universitária. Hoje, dando continuidade ao capítulo 25, a gente faz a parte 2 da sessão 25.3. Então aqui, nessa sessão, a gente vai aprender a calcular a capacitância para um capacitor cilíndrico e para um capacitor esférico. Na sessão passada, a gente fez para o capacitor de placas paralelas e agora a gente dá continuidade para o cilíndrico e para o esférico. Como sempre, é importante deixar claro que esse canal foi criado para quem realmente quer aprender Física com precisão. Então aqui, todas as passagens são feitas em detalhes e o rigor é a nossa principal bandeira. Nós destrinchamos todas as passagens para deixar tudo o mais claro possível para você. Eu sou pesquisador e professor universitário da Unesp de Bauru e eu trabalho com Física faz mais de 20 anos. O nosso principal objetivo aqui é ensinar Física para quem realmente quer aprender. Então os comentários estão abertos e para quem quiser fazer pergunta, fique à vontade. É um prazer poder ajudar o máximo possível todos vocês. Como sempre, sejam todos muito bem-vindos e mãos à obra! Muito bem, então a gente continua agora na sessão 25.3, a nossa continuação, onde a gente vai então aprender a calcular a capacitância agora para o capacitor cilíndrico e para o capacitor esférico. Então na parte 1 a gente escreveu toda a metodologia e falou do capacitor de placas paralelas. Agora a gente avança nos outros dois, então, o cilíndrico e o esférico. Bom, antes de qualquer coisa, vale a pena a gente refrisar um método. Como é que a gente faz para calcular a capacitância? Então tem uma metodologia que a gente já apresentou na parte 1, mas que eu vou colocar aqui novamente. Então para a gente calcular a capacitância, a gente começa supondo que as placas estão carregadas com uma certa carga Q. A gente então calcula o campo elétrico entre as placas. Lembre-se que as placas, elas são chamadas placas independentes se for um condutor de placas paralelas, cilíndricos, esféricos. Cada condutor recebe o nome de placa. Então a gente calcula o campo elétrico entre essas placas. A gente pode fazer isso usando tanto a lei de Coulomb quanto a lei de Gauss. Aqui, preferencialmente, a gente usa a lei de Gauss porque existe a simetria que é importante para a gente. Então a gente consegue fazer uso da lei de Gauss porque a simetria planar, cilíndrica e esférica nos ajuda, é propícia a isso. E finalmente, com o campo elétrico, a gente calcula o potencial elétrico e, consequentemente, a gente calcula a capacitância. Só para relembrar, a capacitância é diretamente relacionada com a diferença de potencial. A capacitância nada mais é do que C, que é igual a Q sobre V. De forma que se eu tiver a diferença de potencial entre as placas, automaticamente eu calculo a capacitância. Como a gente viu na parte 1, a gente já trabalhou um pouco a lei de Gauss e já trabalhou também a relação entre o campo elétrico e o potencial. Então a gente vai fazer uso já de todo aquele trabalho que a gente já desenvolveu na parte 1. Se você, por acaso, não assistiu o vídeo que faz parte da sessão 25.3, a parte 1 desse vídeo, volta um pouquinho lá que você vai entender o porquê que a gente pode escrever a lei de Gauss de uma maneira mais simples. De fato, a gente já usa o fato aqui para a lei de Gauss. Então, lei de Gauss. Em todos os casos aqui que a gente vai trabalhar, o fluxo vai ser escrito como o módulo de E vezes a área do condutor, que constitui o capacitor. E isso, por sua vez, pela lei de Gauss, é a carga em volta, que no fundo vai ser a carga no condutor, dividido por Y0. Além disso, a relação potencial-campo elétrico, aqui, dado o arranjo que a gente está escolhendo, vai ser escrito como ΔV, que é igual à integral da placa carregada negativamente para a placa carregada positivamente do módulo de E, módulo de 10. Então, partindo da lei de Gauss, da relação do potencial e o campo elétrico, a gente, então, vai desenvolver agora o cálculo da capacitância para o capacitor cilíndrico. Inicialmente para o cilíndrico, depois para o capacitor esférico. Então, vamos lá? Capacitor cilíndrico. Então, está aí o meu capacitor cilíndrico. Eu tenho, então, um condutor interno, que é um cilindro. Esse cilindro tem um certo raio A e uma carga mais Q. Externo a ele, concêntrico, eu tenho um capacitor cilíndrico com raio B, que possui uma certa carga menos Q. Como a gente já viu nas aulas passadas, quando a gente trabalhou com a lei de Gauss, e dado a simetria do problema, a gente tem um campo elétrico, então, que é um campo elétrico radial, que aponta, então, aqui da placa positiva para a placa negativa. O nosso objetivo, então, é fazer uso da lei de Gauss, inicialmente, para calcular esse campo elétrico. Então, a gente já fez isso no passado. A ideia, então, é fazer uma superfície gaussiana com uma simetria apropriada. Então, está aqui a nossa superfície gaussiana. Essa superfície gaussiana é uma superfície fechada. Os elementos de área são perpendicular à superfície. Então, estão aqui na lateral, na tampa e na tampa aqui também. Então, aqui meus elementos de áreas dA. E dado, então, essa superfície gaussiana aqui, eu calculo, então, o fluxo, que nada mais é do que a integral de E escalar dA na superfície fechada, que, por sua vez, é igual à carga em volta, dividido por ε0. Só para melhorar o nosso entendimento, vamos dar uma olhada de outro ângulo, né? Vamos olhar pela frente, né? Vamos dar uma olhada por aqui. Então, o que a gente tem é algo assim. Então, a gente tem o meu cilindro interno, com raio A, e carga mais Q. Eu tenho o meu cilindro externo, com raio B, e carga menos Q. E aqui, envolvendo o meu cilindro, eu tenho aqui a minha superfície gaussiana, com os elementos de áreas dA aqui. E nas tampas aqui, nós temos também os elementos dA. Vale enfatizar, e aí é muito importante se atentar, que esses elementos de área dA das tampas, aqui e aqui, eles são para todo elemento, independente se você pegar esse, esse, qualquer elemento da superfície gaussiana aí, vai ter o dA perpendicular ao E. O E, ele é um campo radial, por simetria, a gente sabe que ele é radial, ele não poderia ter uma componente na diagonal aqui, por questão de simetria. Dá uma olhada na aula sobre a lei de Gauss, que a gente explica bem esses detalhes. Então, o produto escalar de E com dA, nas tampas, ele é igual a zero. De forma que a superfície que contribui para a lei de Gauss, é simplesmente a superfície lateral aqui do meu cilindro. Somente a superfície lateral da superfície gaussiana é que dá diferente de zero quando a gente calcula o produto escalar. Nesse caso, o dA, ele é paralelo ao E. De forma, então, que a lei de Gauss aqui tem como resultado um fluxo que é nada mais, nada menos do que o módulo de E, vezes a área lateral da superfície gaussiana. Então, somente na superfície, na área lateral, na superfície lateral da superfície gaussiana, é que o E escalar dA dá diferente de zero. Nas tampas, aqui e aqui, o produto escalar do campo com dA é igual a zero, porque o ângulo que forma entre esses dois vetores é um ângulo de 90 graus. O produto escalar está relacionado com o cosseno do ângulo. O cosseno de 90 é zero. Então, essa superfície gaussiana, a gente constrói ela a uma certa distância aqui, R' do meu centro. Isso porque eu quero calcular o campo interno aos dois cilindros. Então, esse R' é uma distância arbitrária entre os dois cilindros, para você ser capaz de calcular esse campo interno, de forma que essa área, então, lateral aqui, nada mais é do que a área lateral de um cilindro. Para você se lembrar da área do cilindro, pensa que você tem um cilindro aqui. Se você fizer um corte aqui e abrir essa superfície aqui, você vai ter uma superfície que tem 2πr aqui na base e L na lateral. De forma que a área lateral do meu cilindro nada mais é do que 2πr vezes o L, onde o L é esse tamanho aqui da minha superfície gaussiana. Aqui eu pus ela menor do que o tamanho do meu cilindro como um todo, mas a gente vai estender ela aqui, então, para ser uma área que ocupa toda a região aqui, de forma que SL nada mais é do que o comprimento do meu capacitor. A superfície gaussiana, eu a escolho de forma a envolver todo o meu cilindro. Aqui eu fiz de minuto, só para poder ficar mais claro aqui o desenho, mas ela envolve todo o cilindro, de forma que a carga envolvida por essa superfície gaussiana vai ser toda a minha carga aqui, aqui, em volta. Então, essa superfície gaussiana, rigorosamente, ela seria uma superfície que envolve todo o condutor interno. Isso, então, é igual à carga em volta dividido por y₀, de forma que o campo vezes a área lateral, a área lateral é 2πr' vezes L, isso aqui é a minha área lateral, que é igual, então, a Q sobre y₀. Ou seja, eu tenho agora o campo elétrico, o meu campo elétrico em módulo, nada mais é do que 1 sobre 2πy₀, Q sobre R' vezes L. Então, esse é o campo produzido por um cilindro uniformemente carregado com uma carga aqui. A gente também já fez isso no passado, quando a gente estudou a lei de Gauss. Agora, com esse campo elétrico, a gente, então, calcula a diferença de potencial entre essas duas placas aqui do meu capacitor. Como? Usando a relação entre a diferença de potencial e o campo elétrico. Então, assim, dado o meu campo elétrico, a diferença de potencial, que eu vou chamar aqui só de V, ela nada mais é do que menos a integral da carga negativa até a carga positiva, de escalar ds, onde o meu ds aqui é de tal maneira que eu estou caminhando radialmente, então, meu ds é igual a um dr', coordenadas cilíndricas, a gente tem uma direção radial, essa direção radial, então, o elemento infinitesimal é o dr'. Como o campo é radial, eu, então, escolho fazer minha integral de linha caminhando naturalmente por esse dr', substituindo o campo elétrico, substituindo o dr', o meu V é igual a menos a integral da placa negativa até a placa positiva, o campo elétrico, então, 1 sobre 2π'y0, Q sobre r' vezes L, esse aqui é o meu campo, é o meu E, produto escalar aqui com o meu dr'. No caso aqui, eu mantive o sinal negativo, porque eu estou escolhendo o dr e o E paralelo, então, o sinal negativo perdura, os dois são paralelos agora, tirando tudo que é constante da integral, eu tenho aqui o meu V, é igual, então, a menos Q sobre 2π'y0 vezes L, e aqui fica, então, uma integral do negativo para o positivo de dr' sobre r'. Veja que eu começo do negativo e vou até o positivo, porque eu quero que esse ΔV aqui seja um ΔV positivo, então, eu vou da placa negativa para a placa positiva, saio daqui e vou para cá, seguindo a direção radial, mas da placa negativa para a placa positiva. Agora, se atentando que a placa positiva tem raio A, então, eu troco aqui pelo A, e a placa negativa tem raio B, então, eu troco aqui pelo B, essa integral, então, fica menos Q sobre 2π'y0 vezes L, e a integral de 1 sobre R' nada mais é do que Ln de R' com os limites de integração de B até A. Ou seja, isso aqui me dá, então, finalmente, menos Q sobre 2π'y0 L e aqui entra, então, Ln de A menos Ln de B. Se atentando a esse sinal menos aqui e a esse sinal menos aqui, eu posso trocar a ordem desses caras, então, aqui, ó, eu vou pegar, vou apagar esse menos aqui e vou trocar aqui para B e aqui para A, simplesmente trocando sinais B e A. De forma, então, se atentando que Ln de B menos Ln de A nada mais é do que Ln de B sobre A, isso aqui me dá, finalmente, que a diferença de potencial é Q sobre 2π'y0 L vezes Ln de B sobre A. Então, essa é a diferença de potencial entre as duas placas. Se atente que Ln de B sobre A é um Ln de um número maior que 1, né, B é maior do que A, então, isso é um número positivo, essa diferença de potencial é uma diferença de potencial positiva. Isso porque a gente escolheu, né, fazer da placa negativa para a placa positiva. A gente também já fez isso no passado, quando a gente calculou o campo elétrico por meio da lei de Gauss para o cilindro, de forma que calcular agora a capacitância para um cilindro fica muito trivial, se atentando que a capacitância é igual a Q sobre V, então, a capacitância é Q sobre Q sobre 2π'y0 L vezes Ln de B sobre A. Então, eu tenho agora duas esferas concêntricas também uma em relação à outra, a esfera interna tem um raio A, a esfera externa tem um raio B. E o meu objetivo, para começar a brincadeira, é calcular o campo elétrico a uma certa distância R' entre as duas esferas. Então, eu venho, começo desenhando a minha superfície gaussiana, a minha superfície gaussiana então tem os elementos de área DA que são radiais também, está aqui, o meu campo elétrico por simetria é um campo elétrico radial também, então, fazendo o uso da lei de Gauss, eu calculo o campo elétrico, então o fluxo é igual a integral de escalar DA, que por sua vez, o E é paralelo ao DA, então fica módulo de E vezes a área, a área de quem? Da superfície gaussiana, que é a área de uma esfera. Qual que é a área da esfera? A área de uma esfera depende do raio e é igual a 4πr². Não se confunda com 4 terços de pr³, que é bastante comum os alunos confundirem, mas 4 terços de pr³ é o volume, por isso que depende de r³, depender de r³ é metros cúbicos, 4πr², depende de r², metro quadrado, então é 4πr² essa área, então isso aqui nada mais é do que o módulo de E vezes 4π, no caso aqui é minha área da superfície gaussiana, o raio é um r', então é 4πr², e isso nada mais é do que a carga em volta dividido por ε0. Então, pela lei de Gauss, a gente tira aqui o campo elétrico em módulo aqui, nada mais é do que 1 sobre 4πy0 que sobre r' módulo de r'². Lembre-se que esse resultado é como se toda a carga estivesse aqui no centro da esfera, esse é um resultado também conhecido, é um teorema, então com o campo elétrico agora eu venho e calculo o potencial elétrico, o cálculo do potencial, a diferença de potencial é menos a integral de E escalar ds, novamente o meu ds é igual a um dr', escolhemos uma trajetória que é paralela ao campo E, substituindo o campo elétrico, então a diferença de potencial agora fica um V, que é igual a menos a integral, então eu quero que a diferença de potencial seja positiva, eu começo então na placa negativa e termino na placa positiva, sigo o caminho radial, porém o inicial é aqui e o final é aqui, então vai de B até A, substituo o campo elétrico integrado em dr'. Tiro tudo que é constante, 1 sobre 4πy0 é constante, a carga aqui também é constante, e aqui fica uma integral, ainda é o sinal negativo perdurando ali, de B até A, de dr' sobre módulo de r' ao quadrado. Então a diferença de potencial por sua vez, a integral de 1 sobre r' ao quadrado dr' nada mais é do que menos 1 sobre r' de forma então que a diferença de potencial, esse sinal menos aqui, se vai, porque o resultado dessa integral aqui, vou enfatizar, o resultado dessa integral aqui é menos 1 sobre r', de forma então que aqui fica q sobre 4πy0, 1 sobre r' de B até A. Ou seja, finalmente a diferença de potencial é q sobre 4πy0, que multiplica 1 sobre A menos 1 sobre B. Ou ainda, posso escrever de uma forma um pouquinho diferente, q sobre 4πy0, vou fazer o seguinte, vou multiplicar aqui por B e aqui por B, vou multiplicar aqui por A e aqui por A. Então fica, agora eu posso colocar aquele AB ali em evidência, AB, e aqui fica B menos. Então, essa é a diferença de potencial entre as duas placas. Se atende que o B é maior do que o A, então, dado o trajeto que a gente escolheu, a diferença de potencial é uma diferença de potencial positiva. Finalmente, a capacitância então, nada mais é do que um C que é igual a Q sobre V, que pode ser escrito então como 4πy0, o Q vai embora com o Q ali, e aqui inverte, fica AB sobre B menos A. Aproveita esse minuto para se inscrever no canal, não vai esquecer, quanto mais a gente se inscrever, mais a gente compartilhar, mais pessoas a gente alcança. E essa então é a minha capacitância para um capacitor esférico. Para concluir, vale também a gente falar do que a gente chama de esfera isolada, então, capacitor de esfera isolada. Para esse capacitor de esfera isolada, o que a gente faz basicamente é pegar esse raio aqui e fazer ele tender ao infinito, de forma então que eu fico com o capacitor de placa única, que é um capacitor de esfera isolada. Então, esse capacitor de esfera única, a gente supõe então a placa externa como sendo uma esfera de raio infinito, de forma então que o capacitor para uma esfera isolada possui uma capacitância que pode facilmente ser calculada, tomando aqui o limite de B tendendo a infinito. pego a minha esfera externa e faço o raio dela tender a infinito. Então, se o meu B tende a infinito, o que acontece? Como fica esse limite aqui quando o B tende a infinito? Se o B é muito maior do que o A, pensa aqui nesse cara aqui. Esse A é tão pequenininho e tão pequenininho que eu posso ignorar ele, porque o B é enorme perto desse A aqui. Então, se eu ignorar esse A aqui perto desse B que tende a infinito, esse B cancela com esse B de forma que a capacitância então de uma esfera isolada nada mais é do que 4π ε0A. Novamente, tanto esse resultado aqui quanto esse resultado aqui, a capacitância somente depende da geometria. Então, só para condensar tudo, a brincadeira é sempre calculo o campo elétrico pela lei de Gauss principalmente, como o campo elétrico calcula a diferença de potencial, com a diferença de potencial uso então a definição onde a capacitância nada mais é do que Q sobre V de forma que com a diferença de potencial eu tenho a capacitância. Eu espero ter ajudado vocês, sintam-se à vontade para escrever suas dúvidas, sugestões, nos comentários e não se esqueça de escrever no canal, compartilhar com seus colegas, quanto mais gente a gente conseguir alcançar, é melhor para todo mundo. Um forte abraço e até a próxima para vocês. Obrigado. E aí 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 E aí